Olá pessoal, seja bem-vindos aqui no meu canal, no Cantinho da G. Hoje eu vim trazer mais uma receitinha bem simples, fácil para vocês. Se você tem um copo de milho e leite, experimente essa receita, gente. É incrivelmente maravilhosa. Vamos lá para a nossa receitinha de hoje. Você vai precisar de duas colheres de óleo. Uma pitadinha de sal e um copo. Gente, a medida, você sempre faz assim, tá? Um copo ou uma xícara. Tanto que você quiser, o meia, né? Mas aqui essa medida é de um copo de milho de pipoca. Geralda, quem não sabe fazer pipoca, né? Todo mundo sabe. Mas só, gente, tem alguns jeitos, as maneiras da gente fazer, que ficam umas pipocas maravilhosas, deliciosas, saborosas, né? Para as criançadas aí, ó. Para todo mundo, né? Quem gosta de uma pipoquinha. Começou a estourar, você vem com a tampa, né? Gente, pode ser em qualquer panela, tá? De pressão, aquelas panelas de pressão, gente, melhor ainda. É que são muito boas mesmo, para estar estourando a pipoca. Estou estourando aqui porque tem ela, né? Mas se não tiver na panela de pressão, é ótimo. Olha como elas ficaram lindas. Vou deixar um pouco aqui, separado. O que o meu neto gosta mais é sem nada. Só sal mesmo. Agora vamos lá, para fazer o outro processo, né, pessoal? Aqui eu vou precisar de 60 gramas de açúcar. Sendo o foco baixo, pessoal, porque queima muito rápido, né? Começou a querer derreter, você já abaixa o foco. Agora, pessoal, ó, esses pedacinhos, ele vai derretendo aos poucos, né? Mas para não correr risco, para ficar aquele gosto de queimado, o que que eu vou fazer? Já vou colocar manteiga, vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Hum, que cheirinho maravilhoso, hein? Nossa, que maravilha! Fogo baixo, tá? Tenho um pouquinho de paciência para deixar no fogo baixo, para não ficar com gosto de queimado, né, gente? Porque sabe que isso aqui é açúcar, ela queima muito rápido. E agora nós vamos vir com o nosso copo de leite. 150 ml, tá? Com sal de leite. E aqui também, pessoal, no canal, já fiz um pipoca gourmet, que é muito deliciosa também. Se vocês têm interesse também de estar aprendendo, se vocês ainda não sabem, né, você quer essa receitinha da pipoca gourmet, dá uma olhadinha aqui no canal, no cantinho da G aqui, que você vai achar, tá? Pipocas gourmet. É uma delícia. Gente do céu, quanto mais cedo, quanto mais vontade você tem. Não falando que é chique, né? Para você estar fazendo aí para aniversário, né? Também em casamento, gente. Eventos, você faz aqui para potinhos, igual eu ensinei aqui no canal. Nossa, é bom demais. É chique demais. E o povo gosta. Nossa, é uma maravilha! Também já vai aproveitando aí também, enquanto que eu estou fazendo aqui, já se inscreva no canal se você não for inscrito, já compartilhe o vídeo, tá, pessoal? E dá o seu like também, tá? Aproveita aí para você não esquecer. Você dá o comentário de vocês também, eu fico grata, tá? Bom, eu falo sempre, né, que às vezes não respondo todo mundo, mas vou fazer tudo na medida do possível para me responder, tá? Tá prontinho? Agora, vamos lá! Agora ficou prontinho, né? Nossa, gente, isso é tudo de bom. Olha só, gente, que maravilha, né? Vou colocar aqui na tacinha. Copinho. Ah, tá, pessoal. Vocês colocam, vocês esperam o açúcar esfriar, não deixe, põe ele muito quente não, tá? Esperem dar uma esfriada. Eu coloquei quente, mas eu quero que vocês, faz assim, frio. Esperem esfriar para vocês colocarem, porque ele fica melhor ainda, tá? Agora eu vou dar uma provadinha, né? Hum, hum, hum. Nossa, que delícia! Hum! Muito bom. Pessoal, é muito bom. Então, eu aconselho que vocês fazem na casa de vocês, tenho certeza que vocês vão amar as crianças, vovó, todo mundo da casa vai amar essa pipoca. Espero vocês tenham gostado. Um abraço a todos vocês. Não esqueça do like e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.